Porque elas começam a pegar as pérolas delas e entregá-las aos corpos, como Jesus disse. Que é você pegar a sua alma e entregar para um maluco cuidar dela. Você pegar a sua mente santa, linda e preciosa, sua inteligência e permitir que ela se transforme num bonsai. Alguém foi lá e podou. Mostra aquele bonsai que tem aqui, jovem, a rosa do deserto. Porque às vezes o cara é lindo como uma rosa do deserto. Mas ele pega e entrega a mente dele a alguém que vai e o poda. Corta as raízes do cara. Bom, a rosa do deserto, que daqui a pouco vai aparecer aí, está aí ela. Dá uma volta nela, jovem, por favor. Mostra as raízes dela. Levanta mais a câmera para a gente ver os desenhos das raízes. Essa árvore, meu querido, chega a ter 4, 5 metros de altura. É, cara. Uma largura, essa raiz aí, ela pode ficar com 4 metros de largura, 5 metros, que ia precisar de alguns homens para abraçá-la. Isso, olha. Ela é da Austrália e existe em tamanho gigante. Como que é o nome mesmo? É, rosa do deserto. Rosa do deserto. E ela está aqui como bonsai, porque ela tem um desenho lindo, mas eu ainda vou tentar plantar uma, já que Brasília é seco como a Austrália, eu vou plantar uma sem a bonsaisar, num terreno maior que não é aqui, para ver o tamanho que ela fica. Essa aí está atrofiada? Está abonsaisada. Talvez eu até nem veja, porque ela vai demorar uns 20 anos para ficar adulta e eu talvez já não esteja mais aqui, mas vocês verão, meus filhos e netos verão, outros verão. O que me chama a atenção é isso, é ver uma pessoinha que tem uma mente preciosa e entrega para ela ser podada, para ela ser abonsaisada. Subinizada. Subinizada, né? Subinizada, vira um souvenir, né? É, um souvenir. Um peitinho. Diminuída, um chaveirinho, ela é uma coisa pequena, ela vira um legozinho do que ela um dia foi ou poderia ter sido e nem isso. Às vezes é uma desfiguração total. A mesma coisa você vê o modo como as pessoas ficam, o medo, as inseguranças. A pessoa não tem coragem de tomar uma decisão básica na vida dela, sem consultar de pai de santo a pastores, a profetas, a todo mundo. São lançais, são seres controlados. Por quê? Porque pegaram o que tinha de mais precioso em si mesmos, sua mente, sua alma, seu coração e por covardia ou por fragilidade ou carência ou por um momento, entregaram isso para que outros cuidassem. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV.